Então nós vamos fazer a análise de solo para eu poder identificar como que esse solo está. A partir dessa análise, eu vou ver se a cultura que eu quero trabalhar, como cultura de foco principal, as características do solo estão aptas para ela. A gente vai fazer aí o levantamento de solo. Então nós vamos fazer a análise de solo para eu poder identificar como que esse solo está. É lógico que tem como a gente utilizar outros fatores para poder a gente ter essa interpretação de ver a qualidade do solo, como a vida, a parte física, a parte estrutural, como esse solo está, e até mesmo as plantas que estão ali, certo? Então a partir desse diagnóstico ambiental, nós vamos estar identificando essas características e casando com as características que as plantas que nós identificamos com as culturas de foco principal, elas necessitam. Então a partir dessa análise, eu vou ver se a cultura que eu quero trabalhar, como cultura de foco principal, as características do solo estão aptas para ela. Caso não esteja, a gente precisa trazer isso de fora. Como a gente vai trazer de fora? Fazendo adubação. Então tem que ver diferentes tipos de adubação, diferentes tipos de esterco, de acordo com a sua necessidade, a sua capacidade de produção, utilizando a outra cultura como foco principal para você otimizar esse processo. Então tudo é de forma estratégica que nós fazemos. esse arranjo e fazendo esse planejamento para que você possa produzir a mudança independentemente da sua área, independentemente de onde você esteja. Então tem mérito, tem que passar.